Ah, foi mal. Tô vendo que a sua gravidez tá bem adiantada. Está. Falta pouco pro meu filho nascer. Você ainda mora com os pais da Elza? Sim. Sabe, eu fico feliz que você esteja tão bem na casa dessa família. Eu não quero ficar lá pra sempre. Eu vou me mudar. Olha, olha, olha. Eu espero que não esteja pensando que pode contar comigo, hein? Eu já avisei que não vou cuidar de nenhum pirralhinho. Não preciso de você pra nada, amador. Ah, não? Não. Eu vou construir o meu futuro por mim mesma. Por favor, Beatriz. Você? É, eu. Não sou mais aquela garota que se contentava com pouco. Eu aprendi a me virar na vida e... E me superei. E o principal é que eu tenho metas. Uau! Uau! E quem te fez mudar tanto? Isso não importa. A minha vida não é da sua conta. Nem mesmo o meu filho que vai nascer. Nem mesmo o meu filho que vai nascer. Nem mesmo o meu filho que vai nascer. Nem mesmo o filho que vai nascer. Nem mesmo o filho que vai nascer. Nem mesmo o filho que vai nascer.